Olá, ao se deparar com uma promoção de um produto ou serviço, você já chegou a desconfiar de que o preço anunciado na verdade é o normal, sem nenhum desconto? Na prática, quem garante que o valor ofertado está em condição especial, ou seja, mais barato do que antes? O projeto de lei apresentado na Assembleia, de autoria do deputado Estevão Galvão, do Democratas, obriga as empresas a informarem o histórico de preços dos produtos e serviços em promoção referente aos últimos 12 meses, para que os consumidores possam comparar os valores praticados anteriormente. Vamos falar a respeito no programa em discussão de hoje com os nossos convidados. Dr. Marcel Sulimeu, economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo, Dr. Sônia Amaro, supervisora institucional da Proteste Associação de Consumidores. Muito obrigado pela presença de ambos aqui nesse programa em discussão. E você, consegue identificar quando um produto se passa por promocional sem ser? Em tempos de crise, é só isso que se vê nas vitrines. As promoções e liquidações são atrativas, um chamariz para os consumidores. É uma perdição, né? A gente nem pode gastar, mas a gente não consegue resistir. A promoção está boa, está maravilhosa. A promoção está... Mas será que promoção é sinônimo de bom negócio? Já estive em alguns lugares de entrar e ver o preço e realmente não era muita diferença do que estava sendo praticado anteriormente. Os Institutos de Defesa do Consumidor recebem constantes reclamações sobre essas falsas promessas. Nos dois, três últimos anos, as denúncias, as reclamações dos consumidores giraram em torno disso. Quando eles foram ver, na verdade, era um preço que já estava sendo praticado. Então, há muita reclamação nesse sentido. Pesquisar, comparar preços e ficar bem atento à qualidade do produto. Tudo isso deve ser levado em conta mesmo quando o preço está mais baixo. A gente começou lá de baixo, vamos olhar tudo para depois voltar e decidir, né? Em promoção, a pessoa tem que estar atenta às qualidades anunciadas, se são peças em estoque, se não tem possibilidade de troca de cores, tamanhos. E se tiver variedades, como pode se trocar e verificar realmente fazendo antes de mais nada, não saindo comprando, porque se encontrou com a palavra promoção, mas fazendo as pesquisas. O projeto de lei 986 de 2015, do deputado Estevam Galvão, do Democratas, propõe que todos os produtos em promoção sejam obrigados a exibir seu histórico de preços dos últimos 12 meses. O objetivo é garantir a transparência nas liquidações oferecidas pelas lojas físicas, de varejo e online. Uma forma de evitar que o consumidor seja enganado. Não vai acontecer aquela história de o comerciante dizer, este produto está com desconto de 30%, mas na grande verdade é que ele está sendo vendido pelo mesmo preço que vinha sendo vendido há meses e alguns meses atrás. Então nós damos essa garantia que cada campanha promocional será verdadeiramente uma campanha promocional. A população, o consumidor vai estar comprando, adquirindo, mas ganhando na aquisição do bem. Acho interessante, em termos de comparativo vai ser excelente, com certeza. E você? Também, também acho que vai ser bom. Doutora Sônia, promoção é sinônimo de bom negócio? Nem sempre, nem sempre. Por isso que a gente sempre orienta o consumidor e a proteste, né? Quer dizer, sempre faz aí alguns alertas para o consumidor. Por quê? Porque ainda que aquele determinado estabelecimento comercial esteja realmente naquele momento praticando um valor mais baixo do que ele vinha praticando para determinados produtos, o consumidor, se ele pesquisar, ele pode encontrar no estabelecimento, por exemplo, ao lado ou na frente daquela loja, um preço muito mais atrativo. Quer dizer, então, é sempre importante pesquisar. É isso que a gente diz para o consumidor. Pesquise, pesquise preço, vá em outros estabelecimentos, porque, lógico, existe uma liberdade de prática de preços aí. Então, é preciso realmente tomar cuidado para, não é só tomar cuidado para evitar ali ele ser induzido em erro, mas também para que ele consiga realmente um melhor preço, preços mais baixos, justamente pelo mesmo produto, muitas vezes. Doutor Marcel, a mesma questão. Promoção é sinônimo de bom negócio? Depende. Pode ser, pode não ser. Eu acho que o que você tem que fazer é comparar. Eu acho que você pode ter, numa determinada loja, um preço em promoção efetiva, mas você pode ter outra que já o preço normal é mais baixo do que aquele de promoção. Você tem uma liberdade de preço e você tem uma variação de preço no mercado. Eu acho que o consumidor não é tão higieno assim de correr por causa da palavra promoção. Ele olha qual é o preço final, normalmente ele já tem ideia dos preços no mercado, ou então ele compara. Eu acho que a grande defesa do consumidor não é lei, é concorrência. Tendo concorrência, o consumidor vai sempre poder decidir melhor. Se não tiver concorrência, com lei ou sem lei, ele vai acabar tendo que comprar o que tiver, pelo preço que tiver e nas condições que tiver. Nós já tivemos isso no passado, em relação a muitos produtos e setores, quando o consumidor era simplesmente refém. Era comprar aquilo porque é o que existia. Hoje nós temos um dos comércios mais concorrenciais do mundo. O comércio de São Paulo é um dos mais competitivos do mundo. E isso é o que é que beneficia o consumidor. Doutora Sônia, a promoção parece que já passou a ser a regra, porque ela começou como uma exceção. Tem uma situação normal, então agora nós vamos criar uma promoção para atrair o consumidor. O consumidor está sempre interessado numa promoção. E a gente vê a publicidade trazendo isso de uma maneira geral, seja pela TV, pelo rádio, pelo impresso, pela internet, sempre vem alguma coisa em promoção. Parece ter sido a regra, parece ter se tornado a regra. É isso que precisa tomar cuidado, né? Quer dizer, a partir do momento que o estabelecimento, que a loja, enfim, o comércio, ele informa, ele oferece e diz para o consumidor, né? De alguma forma, ou na própria vitrine, ou em qualquer material publicitário, nesses prospectos, nesses folders que muitas vezes a gente recebe na rua. Quando existe essa oferta, ou seja, dizendo que realmente tem uma promoção, que tem ali preços mais baixos sendo praticados, e muitas vezes eles dão várias denominações, né? Para esse tipo de oferta aí para o consumidor, praticando preços mais baixos. Então, é claro que aquele estabelecimento tem que, naquele momento, estar praticando realmente preços mais baixos. Se não é induzir o consumidor em erro. Então, por isso que é importante. Algumas lojas, inclusive, hoje, quer dizer, a gente, como consumidor, a gente percebe que algumas lojas até colocam na própria etiqueta o preço que vinha sendo praticado, muitas vezes risca ali, e tem um preço ali colocado ao lado, indicando que, olha, praticava este preço e hoje realmente tem, em função dessa liquidação ou dessa promoção que a loja está praticando, tem um preço mais em conta. Então, mas é por isso que é importante o consumidor realmente ficar atento e pesquisar. Pesquisar, não só dentro daquela loja, né? Quer dizer, para verificar se realmente essa situação é, de fato, uma situação que ele possa realmente pagar menos do que ele pagaria, né? Quer dizer, se é vantajosa para ele, consumidor, ou se não. Ou se, então, ele prefere esperar um outro momento, ou até se deslocar a um outro estabelecimento para realmente comprar aquele produto. Agora, esse projeto de lei do deputado Estevão Galvão, doutora Sônia, vai justamente nisso. Vamos dar um exemplo prático aqui. Um determinado calçado, 100 reais, está lá, riscado, 100 reais, agora 30% de desconto está saindo por 70. Quem é que garante que aquele calçado estava anteriormente sendo vendido por 100 reais e que ele realmente estava com aquele desconto de 30%, sendo que o consumidor não passa na frente daquela loja todos os dias. E muitas vezes o consumidor que vai ser pego para comprar é aquele que não passou ali. Pois é, nesse sentido, quer dizer, se a gente pensar nisso, então vem um projeto aí, talvez seja uma forma de resolver. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, toda a informação que é dada para o consumidor, ela sempre vai ser muito bem-vinda. Quer dizer, por quê? Porque uma das principais preocupações que o Código de Defesa do Consumidor tem, justamente, é com relação à informação que tem que ser prestada ao consumidor e sempre de forma muito clara, precisa, ostensiva. Por que ela tem que ser prestada dessa forma? Justamente para que este consumidor tenha elementos ali, tenha um número maior possível de elementos para que ele possa tomar uma decisão consciente entre comprar ou não aquele produto ou aquele serviço. Então, nesse sentido, quer dizer, se vier realmente a informação agora, a informação tem que ser prévia para o consumidor. Justamente no momento ali em que ele ainda está pesquisando, no momento em que ele entra na loja, porque muitas vezes ele não está nem pesquisando, mas ele olha ali e vê uma placa de promoção, ele se interessa e fala, não, eu vou dar uma olhada porque eu acho que é o momento, possivelmente, se eu encontrar alguma coisa que goste, eu acho que é o momento de comprar. Então, é neste momento que tem que ser dada a informação para o consumidor, ou seja, a informação é prévia, antes dele, para que ele, com base nesses elementos, tome a decisão entre comprar ou não. Doutor Marcel, esse projeto, ele protege bem aquele consumidor que não está acostumado a ver aquele determinado produto e não sabe quanto ele custava, porque tem aquele consumidor atento, que está querendo comprar alguma coisa, e ele está já há meses olhando e pesquisando, vendo se a loja abaixou o preço, então ele está exatamente consciente do que está acontecendo em relação às promoções, em relação àquele produto. Olha, para o consumidor, interessa comparar quanto eu vou pagar hoje nessa loja e quanto eu vou pagar hoje na outra loja. Se o preço anterior era mais alto ou mais baixo, é irrelevante. Se você tem lojas que estão dando efetivamente promoção e com essas promoções ainda estão mais caras do que outras. É uma questão de comparar preços, e comparar preços daquilo que ele vai pagar, não interessa quanto era antes. A questão, e quem está acompanhando, está desejando, ele sabe quanto o produto era antes. O consumidor não é tão higieno assim. Eu acho que nós estamos subestimando o consumidor brasileiro. E acho que nós estamos burocratizando cada vez mais a atividade. Agora, qualquer controle, qualquer burocracia, significa uma coisa, custo. Custo vai para o preço. E preço quem paga é o consumidor. Eu acho que nós temos que deixar, nós estamos em uma economia de mercado, vamos deixar o mercado funcionar. O consumidor tem que ter uma informação clara. Quanto custa isto hoje? Essa informação, o comerciante, é obrigado a colocar. Se é a prazo, tem que colocar quais as condições de prazo. Isso é perfeitamente normal, estamos de acordo. Agora, ele tem que demonstrar quanto custava antes. Inclusive 12 meses. Eu acho que nós estamos indo para uma burocracia que não tem o mínimo a necessidade e não vai proteger o consumidor. Vai representar custo que ele, consumidor, vai pagar de alguma forma. Sua avaliação, doutora Sônia. A senhora compartilha da opinião do doutor Marcel? O que a gente sempre destaca, o papel da defesa do consumidor é justamente dizer o que? Olha, o consumidor, se ele for, primeira coisa, se ele for induzido em erro em função de uma informação que realmente não condiz com a realidade, então é claro que ele vai ter os seus direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, por isso que a gente, claro, a gente sabe que existe a liberdade de uma prática de preços, não existe estabilamento nenhum, naturalmente. Então, os estabelecimentos têm que ser livres, mas a partir do momento que o estabelecimento... E aí também vai muito da questão de uma conscientização dos fornecedores, porque eles também têm que naturalmente respeitar, e cada vez mais o Código de Defesa do Consumidor. Então, a partir do momento que ele oferece e diz, isto é uma oferta, isto é uma promoção, realmente tem que ser, né? Quer dizer, senão ele está simplesmente induzindo ali, chamando a atenção das pessoas para entrar no estabelecimento com uma informação que não condiz com a realidade, e aí é uma oferta enganosa, quer dizer, então não poderia ocorrer esse tipo de situação, porque senão ele pode ser, inclusive, penalizado aí por estar atraindo o consumidor sem realmente ter ali uma... sem cumprir, o que a gente chama de cumprir a oferta. Então, é preciso realmente que eles respeitem isso, tenham essa consciência, né? E para que o consumidor seja respeitado. Você citou o termo enganosa, agora, isso caberia como uma propaganda enganosa, que também o fornecedor, o vendedor, já está sujeito a uma penalidade por isso. Sim, ele está sujeito e pode realmente ser penalizado, por quê? Então, exemplo aí da Black Friday, por exemplo, como aconteceu em anos anteriores, cerca de dois anos atrás, realmente tivemos problemas no mercado. A Proteste até fez alguns estudos na época e realmente detectou que muitas lojas estavam ali chamando os consumidores, atraindo os consumidores com essa denominação, como se fosse uma Black Friday, né? Ou seja, uma promoção extremamente vantajosa para o consumidor, quando, na verdade, eles não estavam praticando preços, assim, menores do que praticavam. Então, isso, inclusive, na época, ensejou a penalização de alguns fornecedores que estavam no mercado. Por quê? Porque se reuniu elementos que foi... se conseguiu demonstrar que realmente o preço não era inferior ao que vinha sendo praticado. Então, motivo pelo qual, é claro, em função dessa publicidade, né? Como a gente diz, publicidade enganosa. Então, os fornecedores foram... alguns fornecedores realmente foram responsabilizados por isso e penalizados justamente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa em discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Estevão Galvão, do Democratas, que obriga o comércio a exibir o histórico de preços dos produtos em promoção histórico referente aos últimos 12 meses. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. Aqui na TV Assembleia SP, de volta com o programa em discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Estevão Galvão, do Democratas, que obriga o comércio a exibir o histórico de preços dos produtos em promoção referente aos últimos 12 meses. Doutor Marcel, a doutora Sônia, no bloco anterior, destacou o que ocorreu na Black Friday nos últimos anos. Essas campanhas promocionais ficaram em que medida comprometidas com o que aconteceu na Black Friday, de tentativa de enganar consumidor, dizendo que o preço estava mais baixo, sem isso ter sido verdade. Eu acho que as empresas foram punidas, de acordo com a lei, e muito mais punidas do que a lei, foram punidas pelo mercado. Inclusive, os organizadores excluíram essas empresas das promoções, porque isso denegria a própria imagem da promoção. Então, eu acho que foram punidas. Eu acho que propaganda enganosa, a lei já prevê punição. Agora, você punir todas as empresas, porque algumas praticam uma fraude ou qualquer coisa, propaganda enganosa, todas terem um custo por causa disso, eu acho que não tem o mínimo sentido. Já tem uma lei para proteger. Você constatou, houve propaganda enganosa, tem a penalidade prevista no Código. Agora, por causa de algumas, sabe quantos itens tem um supermercado? Tem 40 mil itens. Se ele faz como faz, às vezes, liquidação geral, vai ter que ter o histórico. Mas nem o consumidor vai acompanhar isso, nem eles têm. Depois nós temos aí milhares de pequenas empresas que não têm sequer a informatização. Como é que elas vão guardar isso histórico? Eu acho que nós precisamos parar de achar que a lei é que resolve tudo. Nós temos mercado. O consumidor que foi enganado uma vez numa loja, ele vai punir essa loja. Ou vai reclamar nos órgãos do consumidor, ou simplesmente não vai mais comprar e vai fazer um boca a boca contra quem fez essa prática. Eu acho que não é com mais uma lei, mais burocracia. Nós estamos numa luta há décadas contra a burocracia e cada dia mais burocracia. Acho que por aí nós não vamos longe. No caso da Black Friday, doutor Marcel, enfim, as empresas que foram desonestas, foram punidas, conforme o senhor destacou, mas o consumidor não sabe exatamente quem foi. Claro, algumas foram excluídas, mas não sabe quem foi que agiu de desonestidade. Então, isso não acaba contaminando, de uma maneira geral, o pensamento do consumidor? Olha, eles não foram honestos e não dá para acreditar. Como é que... Olha, o comércio eletrônico é novo no Brasil, nós temos muitas falhas no comércio eletrônico, e volta e meia o consumidor acaba tendo problemas. Eu, pessoalmente, tive problemas em compras eletrônicas, mas eu resolvi o problema. Agora, se não conseguisse resolver pela via normal, iria resolver recorrendo aos órgãos do consumidor. Mas o consumidor que se sinta enganado, ele tem o direito de procurar os órgãos de defesa. Agora, o que não podemos é punir todos por causa disso. O Beltrão dizia, nós precisamos acreditar mais nas pessoas. Lutou anos para tentar desburocratizar. O coitado deve estar se revirando. O que ele conseguiu de desburocratização, que era não precisar mais reconhecer firma para transferir automóvel, não só voltou reconhecimento de firma, como hoje tem que ir pessoalmente. Nós estamos cada vez inventando mais burocracia quando tem uma coisa que se chama eficiência, custo. E nós precisamos ter mais cautela quando vai criar obrigações. Porque toda obrigação implica num custo. Todo controle implica num custo. Doutora Sônia, lá na proteste, quais são os casos que chegam desses consumidores que acham que foram enganados quando compraram um produto pensando que estava em promoção e não estava? É, de fato nós tivemos, e aí voltando um pouquinho a falar naturalmente da questão da Black Friday, só para poder até dar mais uma informação que eu acho importante, que foi isso. Há cerca de dois anos tivemos, então realmente alguns problemas, muitos problemas e alguns fornecedores foram penalizados por conta disso. E já o ano passado tivemos já uma outra situação. Ou seja, então felizmente a gente percebe que, claro, houve ali uma prática irregular, digamos assim, ilegal até de alguns fornecedores, mas isso já no ano seguinte, então, veio para o consumidor representar realmente uma outra situação. Ou seja, muitos consumidores que foram realmente comprar e ficaram satisfeitos porque realmente perceberam o que ali consistia realmente numa oferta. Ou seja, num preço muito mais vantajoso do que aquele preço praticado antes, então, da chamada Black Friday. Então, acho que isso é importante a gente destacar. Por isso, quer dizer, a importância de que haja, quer dizer, lógico, existe o Código de Defesa do Consumidor, ele tem que ser cumprido, e por isso que quem não cumpre tem que ser penalizado até para que outros não façam, não sigam ali o mesmo caminho. Quer dizer, então, porque a gente não pode, senão a gente acaba caindo na questão da impunidade. E não. Então, por isso que o consumidor tem que reclamar se ele acha que realmente ele foi, que um direito dele não foi respeitado, ele tem que reclamar, tem que procurar os órgãos de proteção ao consumidor ou até, se for o caso, o próprio judiciário para que essas empresas deixem de agir como agiram. Então, acho que isso tudo é importante, porque faz parte também de uma conscientização maior do próprio mercado, dos próprios fornecedores que atuam hoje. Como é que o Código de Defesa do Consumidor trata a questão da promoção? Aparece no Código como o consumidor deve agir em relação às promoções? O que acontece é o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor trata de todos os aspectos das relações de consumo. Então, o que ele diz? Vamos traduzir o que ele diz. Então, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte, olha, primeiro, a informação que tem que ser dada para o consumidor tem que ser muito clara. Quando existe uma oferta, tudo aquilo que foi prometido ao consumidor nesse material publicitário, em prospectos, em folhetinhos, ou seja, tudo aquilo que vai ao conhecimento do consumidor e, logicamente, quem dá esse conhecimento é a loja, é o comerciante, então tem que ser cumprido. Então, se o comerciante, por exemplo, oferece um produto X com determinadas características pelo preço de 100, então o consumidor, ao chegar no estabelecimento, tem que ser realmente respeitado aquilo que foi, aquilo que constava na oferta, aquilo que constava na publicidade. Então, tem que vender aquele produto, naquelas características, pelo valor anunciado. Então, isso é uma das questões, que é justamente a questão da oferta. Quando o Código de Defesa do Consumidor fala da oferta, no sentido amplo, englobando publicidade, tudo isso, então ele se preocupa com, inclusive o princípio que a gente chama da vinculação, que é, a partir do momento que o fornecedor fez, ofereceu, aquele produto, aquele serviço, naquelas condições, todas essas informações vinculam o fornecedor, oferecedor, ou seja, ele então tem que respeitar tudo aquilo que ele ofereceu, então o consumidor chegando lá tem que ser respeitado, tem que ser assegurado aquela compra, naquelas condições. É por isso, muitas vezes, que a gente, os órgãos de proteção ao consumidor, como a Proteste, por exemplo, muitas vezes denunciam casos em que o consumidor chega e aí, quando ele vai, então, pedir o produto, o produto, na verdade, não custa aquele 100 anunciado na publicidade, mas custa 120, 105, 110, porque, às vezes, tem aquelas letrinhas miudinhas lá no finalzinho da publicidade, dando uma outra informação. Só que isso é contrário ao código, por quê? Porque é uma informação que não é clara para o consumidor. Então, esse tipo de expediente, muitas vezes, para atrair o consumidor, pode ser penalizado também com base no código. Que prova poderia ser dada pelo comércio ou pela empresa prestadora de serviço de que aquilo que está sendo oferecido realmente já custou X e agora está custando X menos? Olha, uma delas é justamente aquilo que a gente até mencionou no bloco anterior, que foi a questão da própria etiquetinha ali constar o valor praticado anteriormente e agora, então, o novo valor. Quer dizer, é uma informação ali que é dada no momento que o consumidor está em contato direto com o produto. Claro. Agora, a gente tem inúmeras outras situações. Tem até a situação que ele colocou de um supermercado que tem inúmeros itens. Quer dizer, então, eu acho que é preciso realmente ponderar muito bem, avaliar muito bem para que acabe não sendo esse tipo de iniciativa, não acabe por penalizar o consumidor. Então, acho que é isso que é importante. A informação tem que ser dada sempre para o consumidor de forma muito clara, mas é preciso, eu acho que avaliar muito bem. Por quê? Porque existem inúmeros produtos aí no mercado. Acho que é difícil generalizar. Doutor Marcel, a Associação Comercial de São Paulo orienta de que maneira os seus associados em relação à realização de promoções? A orientação sempre da associação é de que cumpram a lei. E você tem regras específicas, inclusive nas questões de oferta de promoções, se é tempo limitado, se é uma quantidade determinada de produtos, se troca os produtos ou se aquilo é saldo, não vai ter troca. Todas essas coisas. O importante é que o consumidor está orientado, não é com relação ao passado, é com relação ao que ele está comprando, ao que ele está levando. Eu acho que nós temos, o Código de Defesa Consumidor foi muito educativo para o consumidor, foi educativo para o varejo. E a grande vantagem que nós tivemos, o Código de Defesa Consumidor, é que foi aplicado com bom senso. Nós temos já mais de 20 anos de experiência nisso. Então, tudo está previsto no Código, embora em sentido mais amplo, mais genérico, mas todas as relações de consumo estão lá previstas. Acho que nós não precisamos de mais leis. Nós precisamos agora fazer cumprir as que existem e usar o bom senso para poder administrar. Porque você tem uma situação, muitas vezes, eu me lembro uma loja, todo ano ela usava um determinado CD como chamariz, por um preço que era menos do que custava para os outros. Por quê? Porque era a forma dela atrair chamariz e o CD no conjunto das vendas dela representava 0,001. Para uma loja de CDs, a venda de CDs representava 100%. Então, o preço era três vezes aquele. E o que é isso? É mercado. Temos uma liberdade de preço. Agora, muitas vezes comparavam, não, esse está roubando. O mercado tem muitas situações. Quem está com estoque hoje, infelizmente o comércio todo hoje, está com estoque da roupa de inverno e precisa desocupar o lugar e fazer capital de giro, faz as promoções, uns mais intensas, outros menos. Mas mesmo aqueles que estão fazendo as promoções mais fortes, muitas vezes não é o menor preço na praça. Depende da característica da loja, tudo isso. Eu acho que nós temos lei demais. Acho que não precisamos de mais legislação para proteger o consumidor. Nós precisamos realmente de concorrência que dá para o consumidor o direito de escolher. O consumidor vota todo dia em quem ele acredita. comprando. E se ele é enganado uma vez, não é como quando a gente vota, que a cada quatro anos a gente não tem como corrigir o erro. O consumidor todo dia tem condições de corrigir o erro punindo aquele que não atendeu direito. Ele vai comprar no outro. Ele faz o boca a boca. Acho que nós precisamos acreditar um pouco mais nas pessoas, acreditar um pouco mais que o consumidor é racional. Porque eu acho, eu sou consumidor, você é, todos nós somos. E nós sabemos bem quando convém, quando não convém comprar. Doutora Sônia, nesse momento de crise que nós estamos, muita gente sem emprego, portanto, sem dinheiro para comprar. Muita gente com poder aquisitivo corrido em função da alta da inflação. E muita gente com dinheiro, mas com medo de gastar e preferindo poupar, fazer alguma aplicação. Isso pode fazer com que o comércio crie mais promoções, intensifique os seus atrativos. E usando, lançando mão dessa estratégia, produtos de tanto, que custavam tanto, agora por tanto. Possivelmente, quer dizer, a gente está numa época que possivelmente a gente vai ter aí uma grande parte de estabelecimentos aí colocando alguns produtos em promoção. Pelo menos, isso é o que a gente acha que é bem possível acontecer. Não só pelo período do ano que nós estamos, quer dizer, uma mudança de estação, quer dizer, então, justamente isso ocorre muitas vezes no vestuário, enfim. Mas também por uma situação econômica que o país vive hoje. Então, possivelmente, nós teremos aí, quer dizer, essas ofertas aí sendo feitas aos consumidores. Mas, mais uma vez, quer dizer, é preciso, então, o consumidor ter cautela, quer dizer, cautela realmente, até porque, como a gente está dizendo, está uma situação econômica complicada. Então, é preciso ter cautela, é preciso realmente evitar o que a gente sempre chama daquelas compras por impulso, quer dizer, então, fazer um planejamento. A Proteste tem falado muito a respeito da questão do orçamento doméstico, que as pessoas deveriam fazer justamente para evitar também a questão do endividamento. Você acompanha aqui na TV Assembleia SP o programa em discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Estevão Galvão, do Democratas, que obriga o comércio do Estado de São Paulo a exibir o histórico de preços dos produtos em promoção referente aos últimos 12 meses. Nós vamos para mais um intervalo, voltamos já. De volta com o programa em discussão aqui na TV Assembleia SP. O nosso assunto hoje é o projeto de lei de autoria do deputado Estevão Galvão, do Democratas, que obriga o comércio do Estado de São Paulo a exibir o histórico de preços dos produtos em promoção referente aos últimos 12 meses. Doutor Marcel, o 13º logo, logo vem aí, mais um pouquinho, daqui a dois meses, a primeira parcela já chega e vamos ver o comportamento do consumidor, se vai gastar, se vai poupar em razão da crise que a gente vive. Começa o comércio ressentido disso e vem aí as promoções para poder... O dos aposentados não ia sair, parece que vai sair, né? O 13º sempre ajuda o mercado, porque há um volume de dinheiro adicional injetado e vai dar uma reanimada nas vendas. Mas isso é sazonal, todo ano ocorre isso. Na comparação com o ano passado, o final de ano vai ser mais fraco, inevitavelmente. E as promoções vão continuar, porque as vendas estão bem fracas, o comércio está com estoques altos, os preços que estão sujeitos ao dólar não têm subido na mesma proporção do dólar, porque as empresas estão com estoques muito altos. Então, nós vamos ter uma melhora das vendas, não há dúvida, mas, como eu disse, comparativamente ao ano passado, nós vamos fechar o ano em queda, abaixo do ano passado. E as promoções vão ser inevitáveis. Nós tivemos este ano, começo do inverno, já se estavam fazendo promoções de roupa de inverno, porque o ano começou muito fraco e nem as datas promocionais ajudaram como em anos anteriores. Então, nossa expectativa, baseada no índice de confiança do consumidor, que revela a predisposição dele para os próximos meses, é de cautela nas compras. Agora, o comércio vai com todo o apetite para cima do consumidor, porque vai querer vender e tentar uma situação melhor agora na reta final do ano. Como, digamos, não controlar, mas como fazer com que o comércio realmente respeite o consumidor e que não vá com tanto apetite assim, a ponto de, de repente, fazer algo enganoso? Não, eu acho que o comércio como um todo, ele vai fazer promoções, ele faz reduções de preços para poder... A questão da promoção aí não é só atrair o consumidor, o chamariz, é oferecer um preço compatível com a situação do bolso do consumidor hoje. Não adianta se chamar o consumidor dentro da loja e ele não ter condições de comprar. Então, a expectativa que a inflação vai cair no próximo ano é por causa disso. É que o consumidor está com mais dificuldades para comprar e o comércio vai ter mais dificuldades para vender. Isso vai ajudar a segurar um pouco os preços. Agora, a grande disputa no comércio não é quanto o comércio como um todo vai vender, é quanto eu vou vender. Eu vou procurar atrair o máximo para a minha loja, o outro vai fazer o mesmo para a loja dele e isso acaba beneficiando o consumidor. Doutora Sônia, a expectativa da protesta em relação às promoções de fim de ano que vão começar daqui a pouquinho com o 13º. A gente sempre, né, a protesta como a entidade de defesa do consumidor sempre diz, né, até porque a gente faz alguns estudos também de juros, de cartão de crédito e outras questões também envolvendo aí a vida financeira do consumidor, digamos assim. E a gente sempre, enfim, orienta o consumidor que tenha realmente muito cuidado, muita cautela, muito cuidado inclusive com até o meio de pagamento, né, quer dizer, o cartão de crédito é o juros mais alto praticado no mercado, a gente fez e estamos até com uma campanha com relação a isso também. Então, muito cuidado porque às vezes, claro, o consumidor acaba se empolgando. Então, primeiro, né, antes de ir às compras aí, para que ele realmente, se tiver dívidas com o 13º, primeiro quite as dívidas, né, eventualmente que ele tenha, se possível, ou pelo menos abata alguns valores aí, justamente para que ele possa começar um ano mais tranquilo respirando e conseguindo respirar. Porque algumas famílias realmente estão em uma situação bastante complicada e não é bom, né, você ter uma questão, não é bom você começar já um ano endividado, até porque a gente sabe que isso também impacta na saúde do consumidor. Doutora Sônia, o termo promoção, de alguma maneira, com o passar do tempo da forma, como tudo isso vem sendo utilizado para atrair o consumidor, pode ter se transformado em um sinônimo de um produto de baixa qualidade? Nem sempre, né, quer dizer, nem sempre não. Na verdade, sim, existem várias situações, né, quer dizer, você tem uma situação em que realmente você tem uma promoção, de fato, no mercado e essa promoção, naturalmente, porque consiste numa verdadeira promoção, atrai um número grande de consumidores que compram e ficam satisfeitos, e, enfim, e aí não tem qualquer tipo de problema em decorrência dessa relação ali ou dessa contratação que foi feita. E você tem outras situações em que realmente você tem preços baixíssimos praticados e aí você vai ter um problema também de promoção. A Proteste faz os testes nos produtos e a gente tem detectado muitas vezes que é uma relação que não existe, ou seja, muitas vezes você tem produtos bem mais baratos e eles são tão bons quanto um produto mais caro que esteja aí no mercado. Então, de onde vem... Essa relação não... De onde vem aquele ditado, então, de que o barato sai caro? Pois é. As pessoas ainda, muitas vezes, ficam presas nisso. E por isso que a gente... Uma das atividades que a gente tem é justamente fazer os testes dos produtos e aí, claro, divulgar esses testes dizendo para o consumidor qual foi aquele produto que apresentou. A gente faz um teste comparativo entre produtos e a gente fala para o consumidor, olha, o produto que melhor apresentou, que apresentou o melhor desempenho foi o produto X e a gente diz o porquê. E quando a gente detecta, inclusive, problemas de qualidade e tal, a gente faz também esses encaminhamentos às autoridades, pedindo, muitas vezes, até a alteração das normas que existem no mercado. Então, é importante realmente a gente destacar isso. E a gente sempre entra no aspecto do preço e a gente verifica isso. Que, muitas vezes, o produto mais barato é tão bom quanto aquele que está lá em cima em termos de preço. Esse questionamento, doutor Marcel, de que o barato sai caro, fiz essa pergunta, porque, muitas vezes, o consumidor, por exemplo, agora, na reta final do ano, estão compras de Natal, as pessoas querem comprar o máximo possível de presentes e não querem gastar muito. Então, eu vou comprar aquela famosa lembrancinha, né? Então, e aí vão para esses produtos mais baratos e que não necessariamente são produtos de qualidade e que aparecem em promoção. É, nós temos hoje muitos produtos que são marcas. E, na verdade, você tem outros produtos, às vezes, com a qualidade equivalente, mas que não tem a grife, não tem a marca. E a diferença de preço é brutal. Então, muitas vezes, você pode ter a melhor compra, comprando um produto mais barato, não necessariamente vai sair caro. Agora, o problema maior que a gente acha é quando uma coisa é colocada como de alta qualidade e não corresponde. Aí é um problema. Mas, hoje em dia, inclusive, o Inmetro fiscaliza as etiquetas, tudo isso. Mas, nós também defendemos que o consumidor seja esclarecido, orientado. Há muitos anos, nós fazemos manual de orientação ao consumidor para que ele saiba comprar, planejar. A questão dos meios de pagamento é muito importante. Então, uma boa compra é aquela que, para o consumidor, traga a maior satisfação e o menor problema futuro. Porque essa questão de comprar a prazo é muito bom, permite antecipar o consumo, mas você tem que ver que você vai ter que pagar depois. Nós lembramos aí, quando os celulares começaram a virar moda, todo mundo correu e comprou o celular a prazo. E depois ele tinha que pagar a prestação e colocar a carga para poder falar. E o dinheiro não dava para as duas coisas. Houve uma grande inadimplência no mercado de celulares por causa disso. Porque foi uma compra mais do entusiasmo, do impulso, sem planejamento. Mas, o consumidor tem que planejar as compras, procurar, pesquisar, começar a pesquisar com antecedência, para poder fazer as melhores compras. Essa questão, porque o barato só é caro, nem sempre é correta. Muitas vezes, é verdade, mas muitas vezes o barato compensa mais do que o caro. Às vezes, a criatividade para comprar um presente é muito mais importante que o valor do presente. É uma questão de planejamento e pesquisa. O consumidor pensa no imposto na hora H, a associação comercial que é a autora do impostômetro, que a gente vê lá os números gritando lá no painel na Boa Vista. Sabe entender o que é o imposto direto, o que é o imposto indireto? Não, o consumidor, ele olha o preço final. É que nós temos um sistema tributário que os impostos estão todos embutidos no preço. E ele, então, não sabe quanto ele está pagando pelo preço dos produtos. Mesmo que hoje as empresas coloquem embaixo aquela informaçãozinha, ele, na hora de comprar, para ele, se é produto, se é imposto, na hora que ele está comprando, não é relevante. O que seria relevante é olhar quanto ele pagou de imposto para, como cidadão e contribuinte, saber se é o direito de cobrar serviços compatíveis com o que ele paga e reclamar quando não é bem atendido. Porque nós vemos muito, todos os órgãos de confiança do consumidor fiscalizam o comércio, fiscalizam os serviços, mas os serviços públicos, infelizmente, não são fiscalizados e o consumidor realmente, geralmente, não tem a que apelar. Doutor Marcel, aproveitar que o tempo do programa está acabando, o senhor está com a palavra. A sua conclusão sobre o nosso tema? Não, eu acho a conclusão, eu acho que o objetivo pode ser louvável, mas a gente precisa pensar sempre dos dois lados. O que você quer e quanto custa. Quanto vai custar isso e quem vai pagar. Então, acho que esse é o grande problema do projeto. Vai criar uma burocracia, para quem age direitinho, é custo adicional. Para quem quer enganar o consumidor, ele sempre vai achar um jeito. E o jeito, depois, para lidar com esse pessoal é punição. Doutora Sônia, a sua conclusão sobre o nosso tema? Olha, mais uma vez, quero deixar aqui a mensagem da proteste, no sentido do consumidor, ele ter realmente sempre, e principalmente agora, no momento mais complicado da economia que a gente vive, para ele ter muita cautela e pesquisar sempre preços e deixar, muitas vezes, de comprar algo que naquele momento não seja extremamente necessário. Hoje, existe um apelo muito grande, claro, para se adquirir produtos, mas, muitas vezes, aquele produto que o consumidor tem, ele não precisa ser substituído ainda, ele pode ser utilizado, isso vai fazer com que ele realmente não tenha uma dor de cabeça lá no final das contas, lá no final do mês, quando ele tiver que pagar todas as suas contas. Então, muito cuidado. Planejamento é sempre a palavra importante, principalmente no momento mais delicado da economia. Doutora Sônia Amaro, da Proteste, doutor Marcel Solimeu, Associação Comercial de São Paulo, muito obrigado pela presença de ambos aqui nesse programa, em discussão na TV Assembleia SP. Hoje, nós falamos sobre o projeto de lei, de autoria do deputado Estevam Galvão, do Democratas, que obriga o comércio a exibir o histórico de preços dos produtos em promoção referente aos últimos 12 meses. Críticas, comentários, sugestões, você pode enviar para a tvassembleia, arrobaal.sp.gov.br. Eu quero agradecer também a sua audiência, muito obrigado, tchau, até o próximo tema. Transcrição e Legendas Pedro Negri